Precisa comprar material de construção? Olha, em quatro vezes iguais tem a Crescimo Neon aqui na H. Suárez e tem muita variedade, a loja é imensa. Tem tudo, do piso até o teto não vai faltar absolutamente nada pra sua reforma. Aqui, olha, a parte de piso, isso é bem completa, tá? Uma variedade boa de preço também, pra você escolher à vontade, chegar com bastante tranquilidade e ver com paciência. Olha, aqui a parte de gabinete pra cozinha. Vem com paciência pra passear pela loja mesmo, conhecer, vê que eles têm preço muito bom, estão fazendo facilitado pra você. Se vier com presta também não tem problema, porque tem um autosserviço, você chega, se serve à vontade, passa no caixa rápido, ou então compra tudo e eles entregam na sua casa com toda a comodidade também. Aqui eles fizeram o seguinte, piso Porto Ferreira, 31x31 extra, hein? De primeira, vários modelos aí pra você escolher, a partir de 6,90 ao metro quadrado. Isso em quatro vezes iguais e sem a Crescimo nenhum. É, pra facilitar mesmo pra você pagar, viu? Aqui a parte de gabinete, de banheiros ali, olha, tem os armários com espelho, os gabinetes também, bastante variedade pra você escolher, com um precinho muito bom, pagando preço à vista, em quatro vezes iguais, pra você se programar mesmo, e sem a Crescimo nenhum. Tem muitos endereços de São Paulo, são cinco lojas. São Miguel tem uma. E tá em Paulista, Avenida Marechal, título 3154. Tem em Guaianazes e tem em Suzano também. Pra saber qual é a mais pertinho da sua casa, que você vai ligar pra 2064466. 2064466.